Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Galera, saiu oficial a data da atualização, quando vai atualizar o global. Eu vou mostrar pra vocês agora, porque o legal é que é oficial, e antes de mais nada, eu gastei muita grana no New State ontem. Quem quiser dar uma olhada no primeiro comentário fixado por mim, chegou um pacote lá de astronauta, quando eu fui ver eu gastei dinheiro demais, tá no primeiro comentário fixado por mim. Aqui galera, saiu oficial hoje, já tem algumas horas, a data da atualização. Olha só, um novo local identificado, tem uma bela vista e tal, falando do novo mapa, mas o que importa? A data, 19 de janeiro, como parte da próxima nova temporada. Então, pelo que eu vi, a atualização oficial vai ser dia 19 mesmo, tá galera? E deve ser essa data mesmo, porque quando a gente entra aqui do jogo e vê lá o calendário do login diário, a gente vê que realmente hoje, né, já vai contar ali o dia 30, vai faltar 4, hoje é dia 15, dia 19. Então, realmente, se a gente coincidir aqui a data oficial que eles falaram, né, da atualização dia 19, com aqui do login diário, vai atualizar mesmo aí dia 19 pra gente galera, basicamente daqui 4 dias oficial. E aqui é o trecho, né, do mapa, né, que eles postaram hoje aí oficialmente pra gente também. Galera, eu gostei bastante desse mapa, eu achei bem bonito, bem legal. O gráfico dele tá bem parecido com o do BA4, né, tá bem fiel, assim. Eu acho uma coisa que eu gosto do COD Mobile, galera, é que os mapas, além de ser muito fiel, o gráfico também é muito bonito. Pra falar real, gente, o COD Mobile hoje é um dos melhores jogos de celular. Tem, lógico, algumas coisas pra melhorar? Tem. Mas, cara, questão de gráfico, galera, o jogo é muito show de bola, tem um gráfico bem realista, uma movimentação bem da hora. Qualquer mapa que chega pra gente do COD, a gente sabe que vai valer a pena jogar, porque é monstro e o gráfico é bem show de bola, gente. Deixa no comentário aí o que vocês acharam. Agora, pelo menos, a gente já tem a data, né, oficial de atualizar, né, gente. E eu também não vejo a hora de atualizar, porque, galera, eu quero pegar aqui e atualizar logo, pra poder pegar e testar o que tá meta, o que não tá. Uma coisa também que eu não fiz muito na última temporada, que eu quero fazer nessa, é jogar bastante. Eu nem tava jogando muito passe por conta da correria, porque, quer ou não, né, galera, grava COD, grava New State. É dois conteúdos diferentes, dois conteúdos pra pesquisar diferentes, aí junta o trabalho e tal. Então, agora, eu quero ver se nessa temporada eu jogo bastante, testo bastante as armas meta e zero passe de batalha, né, gente. Que fazia um tempo que eu não tava zerando passe, comprava o passe e acabava não jogando por conta da correria. Então, deu uma organizada. Agora que eu já tô gravando New State já tem, acho que, quase dois meses, já tô mais acostumado ali, né. Então, dá pra poder jogar bastante o COD, trazer arma meta e tudo mais. Então, espero que vocês tenham curtido o vídeo aí e, como eu falei, galera, a atualização provavelmente vai sair aí dia 19, oficial, como eles mostraram pra gente. Coincide com o login diário, então, 19 mesmo. Tamo junto e é nóis, galera! Tamo junto e é nóis, galera!